Vamos cantar com Frenéticas! Bom dia, Brasil! Puxou o botão! Botão e ritmo de perua! Perua! Tira e corta! Droga, droga! Sai da corta! Perua! Lava, passe, chave, chuta! Molha, acerta e nunca! Sobe e desce! Desce, desce! Cuidado! Perua! Perua! Gente! Senti! Perua! 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 Ogni gira, ogni gira, vira, gira, vira, vira! Pira, pira, perua Bate, leve, sinta e puxa E a festa continua Tá na sua, tá na lua Perigo, perua Por que vai ser pra você, meu bem? Qual que passa a ficar perguntando, amor? Tem cinco horas de quente por dia, dos Diz que graxa nunca compra gol, né, também? Não, não, cara Olha, depois que o Rodrigo chegou, eu não tenho tempo pra mais nada, nem pra ginástica O amor é lindo, eu sem amor, eu nem o creche Peraí, daqui pra falar de amor, não, amor Eu tô falando de idade, parece que bebe Borte, solta, agira, indústia Rala, cola, inchado, gira Gira e bota, bota e tira Vira, vira, perua, perua Poli, poli, senta e rola Chique, chique, cheque, cheque Tira a cor, punheta, punheta Vamos deitar pra conversar melhor Mentira Virua Põe e tira Põe e tira Vira, gira Vira, vira Vira, vira Virua Bate leve Vestica e puxa Que a festa continua Tá na sua Tá na lua Perigo Virua Brasil Virua Tira e porta Tira e porta Troca, troca Ropa, troca Sai da toca Sai da toca Virua PIRUAS! Quer rimar? Arrasantes abrindo o nosso programa assim, hein? Bem-piruas!